Olá meus amigos, aqui quem está falando é Xuxembar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azizia. E voltando ao Rio Grande do Sul, voltamos à cidade de Joia, naquele estado. E recordo que alguns meses, ou um ano passado mais precisamente, gravamos alguma matéria sobre situações que estavam acontecendo naquele campo eclesiástico. Mas as informações que chegam para nós e que também chegaram para a página Restaurar são assustadoras e acende uma grande, uma enorme luz vermelha que algo está errado. E conosco eu vou trazer para vocês detalhes, relatos impactantes do que estaria acontecendo naquele campo eclesiástico de Joia no Rio Grande do Sul. É já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado você que está conosco, já inscrito nesse canal. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. A casa é sua, entre, sente-se e fique à vontade. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e para isso eu quero contar com todos vocês. Quero agradecer quem já é inscrito e quero convidar quem não se inscreveu ainda para vir estar conosco. Estamos ainda em um ambiente meio improvisado porque estamos em reformas, enfim. Mas estamos aqui para trazer informações para vocês e lutar pelos seus direitos diante de toda essa situação complicada que acontece no meio góspel. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês. Mas lembrando que o nosso outro canal no YouTube está aí, Notícias Góspel. Estou lá diariamente às 10, às 2 da tarde com informações jornalísticas. Para vocês o link aqui na descrição. E também no meu Instagram, meu kawaii, vocês me seguem lá, eu sigo você de volta, os links estão aqui abaixo. Queridos, como eu já disse na introdução, me parece que foi ano passado que eu gravei alguns vídeos para Joia, no Rio Grande do Sul. Tanto eu aqui como o Zayo, lá no canal Fala Zayo. Nós até nem sabíamos que existia uma cidade com um nome tão bonito, né? Joia. Mas o que está acontecendo é algo tão triste, tão feio, que é a manipulação dentro do sistema religioso, dentro do sistema assembleano. E eu recebi, aí faz alguns dias que venho recebendo algum material sobre Joia, eu vou juntando e o nosso corre-corre é grande. E resolvi hoje trazer esse documento para vocês. Claro, é um vídeo inicial, porque eu sei que partindo desse vídeo, outras informações sobre Joia chegarão para nós. Eu recebi aqui pelo menos relatos de umas 8 ou 10 pessoas, e acredito que outras se manifestarão depois que esse vídeo chegar aonde é de fato. Eu vou ler para vocês aqui o relato, que também está lá na página Restaurar, mas que as pessoas me mandaram em forma de print, que diz o seguinte, ó, bomba em Joia, aí diz assim, o campo é bom, falta só um bom líder, pastor, aí diz aqui, tem uns pejorativos, né? Pastor Bocó, soberbo, presta conta a cada três vezes, estão falando de Joia no Rio Grande do Sul, brigou com quase todos os obreiros, e nesse domingo, brigou, é claro que não é nesse domingo agora, era um domingo que antecedeu a postagem aqui, né? Brigou com o vice, na presença de 30 pessoas, quase se atacaram na faca, é, gaúcho é cabra bravo, né? Ficou desviado até 36 anos, com 40 anos, foi consagrado a pastor, quer dizer, 4 anos depois que foi, se reconciliou, foi consagrado a pastor, né? Diz que ele é egocêntrico, soberbo, desaforado, gosta de caixa gordo, né? É, a partir do terceiro mês que chegou na cidade de Joia, começou a brigar com um e outro obreiro. A única maneira de viver em paz é ficar longe. Os cultos são oferecidos para ele, os obreiros têm que ficar babando nele. Vai, paridade, é, é, a gente escuta cada coisa, né? Obreiros que pregam que Deus usa são isolados. Que Deus usa vai revelar coisa lá, né, meu amigo? Aí, vão deixando meio que descanteio aí. Todos os departamentos que fizeram congresso já brigaram com ele, ou seja, ele se acha o dono da verdade, acima do bem e do mal, é como eu quero e pronto. Ou quer como eu quero, aceita como eu quero, ou não tem congresso aqui, né? Ele não deixa ninguém trabalhar nos departamentos, fica se metendo e sequestra os caixas dos departamentos para a igreja. A gente sabe quando faz aqueles congressos, tem as ofertas, tem os trabalhos, às vezes cantina, venda de um artesanato, algo assim. Ele pega esse dinheiro e bota e diz, esse dinheiro é da igreja, vocês fazem outros meios aí. Quer dizer, não dão espaço para o pessoal trabalhar. Nesse final de semana, em cheque aqui, né, tinha congresso das irmãs. Tinha um galeto. Às 11 horas ele veio, reclamou que estava faltando organização, que aqui ninguém sabe fazer nada. Quer dizer, desmotivação completa, né? Não joga para frente, puxa para trás. Puxa para trás porque ele está lá atrás, né? Daí o vice-presidente tomou as dores e disse algumas verdades para ele, do tipo, autoritário, desequilibrado, egocêntrico, mal educado e nojento. Por os pejorativos que o vice-presidente, segundo aqui o relato, falou para ele. Aí então o pastor deu um empurrão no vice, olha só que situação, rapaz. Alô, convenção do Rio Grande do Sul, pode isso? Já pode? Empurra? Empurra gospel? O que é? É um ósculo santo? É isso aí? Empurrou? Olha só que absurdo. Empurrou o vice e o vice revidou e deu um soco no peito do pastor. Toda ação tem uma reação, meu amigo. É claro que somos contra a violência e não fizemos nenhuma apologia sobre tal. Mas se o cara vem me empurrar, eu vou revidar, evidentemente. Faz parte da natureza humana. É a consequência, é a ação e a reação que gera de uma ação. Daí o pastor deu um empurrão no vice e o vice revidou, deu um soco no peito do pastor. Daí cada um pegou uma faca, mas os irmãos seguraram. Olha aí, foram para a faca. É um risca-faca, né? É, olha aí. Mas as palavras de baixo calão, de baixo calão, rolaram frouxo. Um absurdo. Gente, isso aqui aconteceu sabe aonde? Numa briga de boteco? Numa briga de bar? Num campo de futebol? Numa pelada lá no campinho de futebol do bairro? Isso aconteceu aonde? Na igreja católica? Isso aconteceu aonde? No centro de Umbanda? Não. Aconteceu na Assembleia de Deus e Joia. Irmãos da igreja, membros da igreja foram para a faca para discutir uma situação. Empurra, empurra, soco no peito. Hã? Pastor, presidente e vice-presidente e os demais cupinchas ali. Caso de polícia. Aí como é que esse povo vai sair pelas ruas para evangelizar, para dizer que Jesus é bom, que Jesus é o príncipe da paz, né? Como é que vão ler o evangelho de João? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. O mundo talvez está tendo mais paz do que dentro de certas igrejas, como essa aí que estamos falando. Aí diante disso, ele então foi para as redes sociais. A postagem que eu vou ler para vocês e vou botar na tela. Ele apagou em seguida, mas alguém deu um print, né? Porque hoje é fácil. E ele botou o seguinte. Se autodefendendo e acusando a internet como sendo... Como que essa internet proliferasse fake news? Veja bem. Irmãos, essa é a voz do pastor presidente de joia. A voz não, a escrita, a fala do pastor presidente de joia. Irmãos, antes de compartilhar certas coisas da internet, procura saber se é verdade. Cuidado com o que está vinculando em certas páginas. Aí com certeza falando da página restaurar, né? O diabo está usando certas pessoas sem temor de Deus, com o único foco a atingir as igrejas, dividir e semear discórdia, tentar atingir os pastores e líderes, principalmente os da nossa querida igreja. O inimigo sempre vai usar seus adeptos, pessoas que se desviaram da verdade e andam na contramão do evangelho. Diz Jesus Cristo, querendo conquistar seus intentos a qualquer custo, tentando matar espiritualmente as pessoas com mentiras, gente ímpia a ser afeto natural. A palavra de Deus diz em Provérbios 6, 16 e 19, que há seis coisas que o Senhor odeia e a sétima ele abomina. Óleos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça a planos perverso. Rapaz do céu, o que falar de tudo isso, né? O que falar de tudo isso? Esse pastor, inclusive, ele é cria de Santa Rosa. Ele é cria de Santa Rosa, ele picou uns três meses de Santa Rosa e depois foi para um campo. E nós temos aqui mais informações, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui, por exemplo, posso aqui falar com minhas palavras aqui para você entender, mas eu tenho aqui algumas informações adicionais que dizem assim, ó. Ó, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tem uns pontos aqui muito importantes, tá? Que ele foi, de onde ele foi pastor, por exemplo. Esse sujeito aqui, de onde foi pastor, né? Família de Santa Rosa, meus amados. É de lá. E eu ainda não coloquei essas informações aqui nesse vídeo. Vou colocar nos próximos. Vai ter mais vídeos porque muitas pessoas estão entrando em contato com a gente, tá? E a ficha corrida dele, nos passaram a ficha corrida dele, que eu não vou falar nesse vídeo, vou deixar para o próximo, só estou aqui dando uma pincelada, tá? E um detalhe importante, inclusive, que aí, essa aqui eu vou falar para vocês. O uso do carro da igreja de Santa Rosa, quando ele estava lá, onde um pastor, amando do pai dele, que era o presidente na época, mandou buscar o carro da igreja, que estava com o dito pastor, aonde? Aonde? Em um lugar de mulheres de vida fáceis, a tal chamada Zona de Meretrícios, lá em Santa Rosa. Aí, sabe o que aconteceu? Um membro da igreja levou a chave do carro e entregou na sede da igreja, porque o tal pastor de joia se encontrava, digamos, meio travando a língua, meio vendo três por quatro, um passo para frente e três para trás, visto embaralhada, língua travada, ofegante, digamos que estava em situação de alcoolizado, popularmente bêbado. E algo mais? E o que? Coisa muito bonita que deve ser para isso? Diz que ele fazia show para a mulherada. Será que fazia o quê? Tirava a camisa? Deve ser uma coisa horrível, né? É a visão do inferno. Mas, enfim, aqui é o que está o relato e muitas outras coisas que tem chego. Tudo isso aconteceu e ele ainda foi reconhecido como evangelista, para depois ser pastor e pastor presidente de uma cidade vizinha de Santa Rosa, Santo Cristo, onde ficou quase seis anos. Isso é o que nos passaram e eu não estou trazendo tudo ainda. Tem muito mais coisas que chegaram, mas eu vou reservar um pouquinho para um próximo vídeo, porque esse aqui por si só já está sobrecarregado de coisas negativas, de coisas ruins, que é para chamar a atenção da convenção gaúcha, para que vá a joia e resolva essa situação. Cria de Santa Rosa, que está em joia, fazendo, aprontando e acontecendo e se achando o dono da verdade. Detalhe importante que chega para nós é que ele não aceita ser questionado, não aceita ser perguntado sobre algo em relação à igreja. É o chamado dono da verdade, olha, quando dizem que esse oramento chegou tantas coisas para nós que eu vou trazer no próximo vídeo. Mas por hora, deixo essas informações para vocês, para que chame a atenção da convenção gaúcha, para que resolva essa situação. Não adianta resolver situações onde apenas seus desafetos que estão aprontando e vocês querem colocar suas cupinchas lá. Se esse é cupinchas de vocês, mostre para o povo que vocês obedecem o estatuto, que vocês são, digamos assim, não são partidários, né? Que vocês realmente olhem para os dois lados e fazem a justiça prevalecer. Voltaremos com certeza com mais vídeo para joia, porque informações não param de chegar e aonde estiver um problema, ali nós estaremos tentando buscar uma solução. E nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Jússer Marmoraz e não esqueço a minha voz e a sua voz, que você pode contar comigo. Estou no Instagram, no direct, você me encontra lá para trazer suas informações, seus links e eu lhe atenderei com o maior carinho. Estamos indo, mas voltaremos sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo do Góspio para vocês. Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.